Quando se formou em Relações Públicas pela Unesp em 2012, Mariana, assim como a maioria dos jovens nesta fase, não sabia que rumo tomar na carreira. Decidiu ir para São Paulo fazer especialização. Na capital, conciliou os estudos com experiências no mercado, onde atuou como assessora de RP e analista de pesquisa. Aos poucos, tomou gosto pela carreira acadêmica. Voltou à Unesp em Bauru, fez mestrado, deu aulas e agora está no doutorado em Comunicação. O RP tem muita área para atuar e, como qualquer profissão, eu acho que ingressar no mercado, começo de carreira, é difícil. Então, é uma construção. Em relação ao pilar acadêmico, voltar, fazer o mestrado, eu acho que foi uma decisão com o tempo. Não saí, eu não tinha o perfil, eu não me dedicava a isso na faculdade, tanto que eu não fiz iniciação científica, que é uma opção que o aluno tem. E o tempo me mostrou que seria algo bacana. Então, eu vim, me encontrei muito. Eu percebi a importância também da universidade pública para a sociedade, para a gente pesquisar e dar retorno. Então, acho que foi um processo de tempo mesmo e decisões de conhecer um pouquinho de cada coisa. Ao lado de Lumari, mestrando em Comunicação, Mariana bateu um papo com estudantes de RP durante o Informou. O evento, organizado pelo pessoal da RP Júnior, tem por objetivo apresentar aos alunos do curso, especialmente aos calouros, as possibilidades que a profissão oferece nos chamados três pilares, acadêmico, social e mercadológico. Para o presidente da RP Júnior, a empresa tem esse compromisso com os estudantes, de clarear os horizontes num momento importante da vida deles. A empresa Júnior de Relações Públicas não é só para quem está lá dentro, e sim para o curso de Relações Públicas. Então, a gente traz essas entregas para que os alunos possam ver, principalmente os calouros, tem uma imagem diferente da empresa. E a gente também trabalha dentro da empresa. Eu gosto bastante de falar que é como se fosse uma escola prática mesmo. Então, a gente atua e tenta desenvolver ao máximo a região de Bauru, como clientes, com os clientes que atuam com a gente, desenvolvendo a comunicação. Então, a gente traz bastante capacitação para os membros de dentro da empresa, para que eles consigam se desenvolver em áreas que, às vezes, eles nem atuaram ainda, mas que eles já estão conseguindo construir dentro da empresa. Durante a apresentação, Lomari falou dos desafios e incertezas da profissão. Ela, por exemplo, contou como saiu do curso de Agronomia com 17 anos, para, aos 22, se formar em RP e iniciar a pós-graduação. Na Copa de 2014, eu voltei para casa e fui fazer uma orientação vocacional. Esses três meses foram uma das melhores experiências da minha vida. Quem participou da roda de conversas conseguiu esclarecer muitas dúvidas. É o meu primeiro contato, na verdade, que eu estou tendo, que eu nunca conversei, eu nunca fui em nenhuma palestra que falava sobre a área acadêmica. E eu realmente gostei muito de ouvir. Eu não sabia direito o que elas faziam e, tipo assim, abriu a minha mente também. E eu acho que pode ser, né, uma opção. O Matheus entrou no curso com a ideia de atuar na área de mercado, como assessor. Mas sabe que o futuro é incerto e não descarta nenhuma possibilidade. Eu estou bem perdido, porque, pelo fato, eu estou no primeiro ano. E elas estão falando muitas coisas que estão me acalmando bastante. Quero ter uma visão do futuro e elas estão me ajudando bastante com isso. E para quem deseja se graduar e seguir na área acadêmica, a Mariana deixou dicas valiosas sobre o perfil necessário para se dar bem neste campo. O aluno que, lógico, que gosta da parte científica, da parte de pesquisa, a leitura é muito importante, quer queira ou não, é muito importante. Eu sei que às vezes tem muita dificuldade na graduação. Então, a leitura é importante gostar também. E a proatividade, parece até um clichê, né, falar de proatividade, mas a pesquisa é a gente que faz, né. Então, é um trabalho, de certa forma, solitário do aluno de pós-graduação com o seu orientador. Então, você precisa ter a proatividade para fazer essa pesquisa. Então, acho que são características importantes, assim, para o aluno e para o futuro, para quem quer seguir essa área.